Quando eu falo do cristianismo, eu falo de maneira global, né? Estou falando que eu defendo a nossa cultura cristã. E aí eu acabo englobando os católicos e os evangélicos. Eu sou católico, mas eu vejo convergência na defesa da nossa cultura cristã. Vejo muita convergência em defender nossos valores. Então, não tenho um problema. Aliás, muito pelo contrário, só vejo no que se unir com os evangélicos. Então, eu acredito que o caminho é esse, é defender a nossa cultura cristã. O que acontece hoje também, também com a pitada de ideologia, muitas vezes, é um ataque velado à nossa cultura cristã, aos nossos valores cristãos. Muito por conta da ideologia propagada pelo PT e pelo movimento revolucionário, né? De realmente atacar nossos valores, colocar como base uma nova moral, um novo mundo, uma nova... Sempre eles querem realmente construir tudo novo. E para construir tudo novo, tem que destruir o que é velho. E a forma de destruir o que é velho é realmente atacando a nossa cultura cristã, os nossos valores cristãos. E aí E aí E aí